E aí pessoal do canal tudo bem com vocês chegou nosso jeans 12 volts 120 volts 110 120 de saída Veio ajustado aí para 115 aí a gente deu aquela aumentada de potência nele elevando a tensão Tem um videozinho que eu vou deixar aí no card do nosso canal reserva que ensina como aumentar a potência do jeans E aí a gente ajustou ele subiu aqui agora está com 121 volts Zeramos aí o vatímetro para a gente fazer o teste aqui da lavagem de roupa com a lavadora inverter Midea O primeiro teste aí do canal com o EPV IP500 ele não suportou o pico aí da hora da centrifugação E agora a gente vai colocar o jeans aqui vamos apertar essa tomadinha o jeans para fazer esse trabalho A bateria aí está carga normal 12.63 volts é a mesma tensão que está dando aqui no marcador do jeans Saindo 121 volts e para não demorar muito vamos logo ligar aqui nossa máquina Vou ver se a gente coloca aí uma lavagem rápida para não demorar tanto para a gente fazer o teste aqui da centrifugação Vou colocar aqui uma rápida 15 minutos e vou colocar aqui tentar colocar a centrifugação O máximo que ele permite para essa lavagem rápida é 800 RPM E vamos fazer essa lavagem rápida aqui para ver como ele se comporta Vamos dar uma olhadinha aqui na potência Só está enchendo aqui 8 watts a bombinha enchendo e a gente vai pausando para o vídeo não demorar muito Quando ela começar a bater aqui a gente já filma e mostra a potência dela aí sacudindo a roupa E depois a parte principal que é colocando aí o bichinho à prova na centrifugação Modelinho 12 volts que recebi hoje cabinho bem mais grosso do que o 24 volts que tenho aqui E vamos para o teste Vamos dar uma pausa e esperar ele começar a bater a roupa aí Não podíamos deixar de colocar aí nosso alicate amperímetro Para medir a corrente aí drenada do banco de 12 volts Lembrando aqui, esse é o jeans 24 volts O cabinho dele aqui em torno de 10 milímetros No máximo talvez 16 E aqui o cabo da versão de 12 volts Vem mais grosso, vai drenar bastante a corrente Os inversores de 12 volts, como eu já disse, a corrente é bastante alta Mesmo com pouca potência Veja, consumindo apenas 7 e 8 watts Na saída AC Já puxando ali 1.6 ampere Em 12.6 volts da bateria Ainda não começou a bater aqui Mas vamos aqui aguardar mais um pouquinho Começou a bater agora A roupa O jeans aí já sendo exigido em 50 watts 5, 6 amperes aí Do banco de baterias E o que eu notei nesse modelo de 12 volts É que com pouca potência já 50, 60 watts A ventoinha aí já vai Girando de acordo com a potência exigida Com 60 watts ela já foi acionada aí Quando a máquina para um pouquinho Automaticamente a ventoinha para também Isso foi o que deu para notar Vejam Girando E a ventoinha acionada Quando ele dá uma paradinha Aí a ventoinha dá uma parada também Seis Parou A ventoinha para Começou a funcionar A ventoinha do jeans Vai trabalhando aí no compasso Do que é exigido Bem interessante O de 24 Ele não funcionava assim não Ele esperava aquecer um pouco Para depois acionar a ventoinha Esse de 12 volts É de acordo aí com o que vai exigir Parou um pouquinho Ele para de Ventilar Vamos aguardar mais um pouquinho Para começar a centrifugação A máquina de lavar agora Começou a jogar água fora Vai começar aí a centrifugação E aí agora a gente vai acompanhar O testezinho Se o jeans vai aguentar ou não O EPV Quando começou a acelerar o de 500 watts Não aguentou Vamos ver agora como se comporta O jeans O baratinho chinês Baratinho chinês Nosso inversor jeans Começou a encher mais um pouquinho Vamos aguardar para começar a centrifugação Vamos aqui acompanhar Girou mais uma vezinha 70, 85 watts A ventoinha dele já disparou Puxando aí 8,5 ampere Vamos aguardar aí Que comece a centrifugação Agora notem Que no momento que está girando Consumindo aí um pouquinho Ele ativa a ventoinha Ele ativa a ventoinha Parou e imediatamente Ele desliga Vamos ver se agora ele vai fazer a centrifugação 121 volts 121 volts na saída Jogando a água para fora Consumo baixo 33 volts 19 Vamos iniciar aí a centrifugação Centrifugação agora 2 ampere Vamos ver se ele vai começar aí Essa centrifugação E o comportamento do nosso jeans A tensão da bateria Que não foi carregada Mas ainda está em 12,5 Vamos aguardar mais um pouquinho Voltando mais aí Um pouquinho Notem que O bom dessa lavadora inverte É que ela não dá Aquele pico brusco Que fica aí Alterando as luzes Ela é bastante suave Agora Vamos começar aí De verdade A centrifugação A hora é agora Esvaziando aqui a máquina E vamos ver o teste aí Com o jeans Se ele vai aguentar A hora da verdade Com o jeans O baratinho chinês 121 volts Corrente do banco de baterias Tensão no visor do jeans 12,4 Mas no voltímetro da bateria 12,49 Vamos lá Agora ele vai começar O processo Para centrifugar Vai ficar bombeando Um pouquinho Agora é a hora Vamos ver se ele Vai aguentar Ou se ele vai desligar Vai entrar em proteção Na hora Da centrifugação rápida 12,22 watts 50 Vamos esperar agora Para ela acelerar E partir para a centrifugação Rápida A tampé E o jeans Ligando aí A ventoinha Vamos para o teste final Agora Sem cortes Vamos lá Vamos lá Baratinho chinês Aí De guerra Na luta Mostre seu valor Nosso Jeansi De guerra Sua hora Chegou Sua hora Chegou Gente Mostre que você Aguenta a centrifugação De uma máquina De lavar Tapa final Falta dois minutos Para concluir Essa lavagem rápida Lembrando Que foi 15 minutos De lavagem Agora ele tem que acelerar Etapa final Vamos deixar sem copo Oitenta e cinco Noventa Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta e dois Cento e quarenta e cinco Vinte e três amperes Duzentos e vinte e dois Swords Duzentos e sessenta e quatro Duzentos e setenta Trezentos e trezentos e cinquenta e oito Trinta e três amperes Da bateria Duzentos e dezoito Será que o Jeansi É esse guerreiro mesmo Trezentos e setenta Trezentos e oitenta Quatrocentos e quinze Quatrocentos e sessenta Vinte e seis amperes E o bichão Tocando É o Jeansi Vai de guerra Vinte e quatro Vinte e setenta amperes Em doze volts Chegou aí Aos quatrocentos e poucos E rodando Jeansi vai de guerra Morninho O Jeansi Tocou a centrifugação Aí da máquina E resistiu Tá vendo aí Baratinho chinês Se dando super bem Com a tecnologia inverter Tecnologia inverter Aí tirando os picos Não judeia aí Dos inversores E você com inversor Mais simples Pode tocar Vários Eletrodomésticos Com essa Tecnologia Inverter Aí Na sua residência Sem gastar muito Devemos É Investir também Terminou E o Jeansi Tocou Bonitinho Banco de baterias Deixa eu olhar aqui Atenção Voltou aí Os doze pontos Cinquenta e três Foi uma lavagem Rápida Quinze minutos Aí com centrifugação Consumimos Treze watts Cento e vinte e dois volts Na saída Do nosso jeans E O bichinho Foi aprovado Passou aí Pela nossa máquina Inverter E o que é que eu vou fazer agora Vou colocar aqui A lavagem Completa De uma hora e meia Vou zerar O wattímetro E vou mostrar depois Para vocês O resultado Qual foi o consumo total De uma hora e meia De uso dela Com centrifugação Com tudo Já que o nosso jeans Se aguenta Aguentou a pancada Então agora a gente Vai botar uma hora e meia E vai mostrar O consumo final De watts Dessa lavadora Nesse sisteminha aqui Beleza? Chegou 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 O momento do salve Mas antes aí O bichinho Passou no teste Ou não passou Amado por muito Odeado por pouco Esse é o jeans Baratinho chinês Custo-benefício Você tem um sisteminha Poder sustentar suas coisinhas Com um inversor Baratinho De 500 e poucos reais Onda pura Senoidal 60Hz Não forçar demais Se souber usar Fizer algumas melhorias Que também a gente vai Depois ensinar aqui No canal Uma melhoria Para você fazer nele Vai durar Queimar Um dia Todos queimam Pode ser por um descuido Mas Inversorzinho Desse preço Chegando aí Quase os 820 Votos Como a gente já Fechou aqui no canal Se usar aliviadinho Dá beleza Tudo com cautela 3 mil horas Se eu usar mais de 2400 Eu vou queimar Vai forçar demais Trabalha mais leve Para durar muito tempo E aí Vale a pena Mais Agora Nossos amigos Quem foi Quem foi Cadê 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 Sim Tacou o like Taca 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 o like Porque eu vou Eu vou pedir Lá No início Do vídeo Estou pedindo Aqui Nossa amiga Salve Para o nosso amigo Franco de Brasília No Distrito Federal Grande abraço Pelo apoio Espero que vocês gostaram Do vídeo Grande abraço Caramba Nosso amigo Milton Aí de Suzano Também Grande abraço Obrigado aí Pelo apoio No canal Vão aí Pedrinho Salvo Mandando seu recado Aqui E os amigos Que estão montando Seu sistema Upgrid Aí Com a ajuda Do canal Cadê Estou esperando O vídeo De vocês Aí Para mostrar O sisteminha Coragem Fecham Cava Bom Cava Márcio Bora aí Nosso amigo Raimundo Pérez Lá de Belém Do Pará Também Grande abraço Ao amigo Nosso amigo Joaquim Ferreira Minas Gerais Grande abraço Aí Nosso amigo Aí Joaquim Ferreira Nosso amigo Do Rente Do Azevedo Na Curitiba Paraná Também Por cima É nosso canal Momento Especial Aqui com os amigos Espírito Batalo Chapére Coro Chicota Aí na área Do mundo Confere lá Quem mais Quem mais Quem mais Nosso amigo Aí Tiago S-C-H-U-C-K E Santa Catarina Grande abraço Aos amigos Espero que tenham gostado Até o próximo Valeu